Estou aqui para esclarecer os fatos que aconteceram e o que eu vou falar para vocês é realmente tudo o que se passou. O acidente dessa paz, me lembro perfeitamente, foi numa sexta-feira e eu fui solicitado pelo Dr. Mauro Lúcio, que era o plantonista da OTAI da Santa Casa, que ele havia recebido um paciente vítima de acidente de queda de bicicleta. Ele não me recordou o horário, mas era por volta de 5h30 da tarde. Eu me encontrava no consultório atendendo a consulta, quando o Dr. Mauro me passou o caso do paciente, que o paciente já chegou na OTAI respirando por aparelho, estava entubado e respirando com a ajuda de aparelho. E eu falei para o Dr. Mauro Lúcio o seguinte, se o paciente já era de acidente, estava com esse quadro clínico, que encaminhasse a passada de tomografia. Porque, assim, eu falei, você localiza o pessoal da tomografia para poder fazer o exame. Essa localização e até o início da tomografia, isso, só o aparelho, para você começar a fazer o exame, ele leva de 10 a 15 minutos para ser ligado, para estar em condições de fazer o exame. Eu terminei a minha consulta, desci para a Santa Casa, e já fui direto para a sala de tomografia. Chegando lá, o paciente já estava na mesa da tomografia. Só que não havia ainda iniciado a tomografia, e o aparelho não se encontrava ainda em condições de operação. Fui fazer o exame clínico do neurológico nele. Logo que eu fui examinado, ele apresentava-se respirando por aparelho, apresentava-se sinais clínicos que ele estava com uma anisoporia. Anisoporia, isso para a neurologia, significa o seguinte, que as pupilas, uma está dilatada, bem dilatada, e a outra está pequena. Então, aniso significa diferenciação de tamanho de pupila. E que ele encontrava em estado de coma profundo, que para nós nós falamos coma glasgow, e o número do coma de glasgow dele era o número 3. E ele apresentava-se reflexo. Antes mesmo dele iniciar a tomografia, nós estávamos com 3 técnicas de enfermagem. Um dos meninos da enfermagem me chamou e falou assim, o Dr. Luiz, ele teve uma parada respiratória, caixa respiratória. E aí fomos examinar, a pressão dele estava a zero, o pulso estava a zero, e ele estava com uma validez generalizada. Aí eu falei, Rodrigo, apesar do que está acontecendo, nós vamos fazer a tomografia para a gente dar o diagnóstico clínico dele, para a gente saber realmente o que aconteceu com ele. Que exame externo, você examinando o paciente, ele não apresentava sinal muito machucado. Mas eu falei, nós vamos fazer o exame para determinar ele. Nesse momento, antes de começar a mesma tomografia, eu liguei com o Dr. Mauro Lúcio, na UTI, e foi infratumal, o paciente fez sinais clínicos de morte. Fez sinais clínicos de morte. Eu nunca afirmei que ele tinha morrido. Ele fez sinais clínicos de morte. E nesse intervalo que eu fui examinar novamente, além do pulso zero, a pressão arterial zero, a palidez, ele continuava respirando por ajuda de aparelho, só que a anisocloria já tinha virado em brise platerol paralítica. Isso significa o quê? Que as duas pupilas estavam dilatadas e não estava reagindo à forte estimulação. Esses sinais clínicos de reflexismo analisado, com uma glássula 3, hemigrins grau lateral paralítica, isso são sinais clínicos de morte cerebral. Então, para a gente determinar realmente se a pessoa está com morte cerebral, há necessidade de ser submetido a dois exames, ou a eletrocefalograma ou a arterografia cerebral. Só que nós não fazemos pós, se tem o diagnóstico, nós não fazemos exame pós, se tem o diagnóstico de morte cerebral. Aí, mesmo o paciente estando nesse estado, com esse quadro clínico todo, os sinais clínicos de morte cerebral, os sinais clínicos de morte clínica, nós continuamos a tomografia e fiz a ontografia, onde foi realmente constatado que havia, se ele estava apresentando um hematoma essendural. O que é hematoma essendural? O hematoma essendural é uma coleção de sangue localizada entre a parte óssea e a membrana que protege o cérebro, que chama duramata. Então, é hematoma extra-dural, quer dizer, hematoma fora da membrana cerebral. Aí, o Dr. Mau, juntamente com a Tereza, me pediram se eu podia falar com a família que tinha acontecido. Perfeitamente. Retornei à UTI, não tinha vários familiares, comentei com ele, falo, infelizmente, o caso do Dr. dele, que é muito grave, e ele fez sinais clínicos de morte cerebral. E sinais clínicos de morte clínica. Nós estamos descendo com ele para o necrotério. Eu falei com o Mó, foi o maior, infelizmente. O paciente acidentado, ele levava o necrotério para chamar o pessoal do estudo médico legal. O paciente, em momento algum, em momento algum, ele entrou com o necrotério. Estava no corredor, na maca. Na hora que ele estava passando pelo corredor, eu fui chamado pelos meninos da enfermagem, ele falou que cruzei, ele rebugitou, e agora tem impulso e pressão. Na hora que ele falou que estava com impulso e pressão, foi assim, imediatamente nós voltamos para a UTI, porque nesse intervalo da saída da tomografia para a sala do necrotério, realmente, nós tiramos o aparelhagem, o beijo de respiração, tiramos, quer dizer, o tubo, e tiramos o soro, essas coisas todas. Mas aí, nós examinei novamente, e continuava apresentando sinais clínicos de morte cerebral. Aqui, imediatamente, bilateral paralítica, coma, e sem reflexo. Mesmo assim, eu faltei em momento alguma assistência dele, voltei com ele para a UTI, e comentei com o Mauro Lúcio. O Mauro, o paciente voltou a respirar, voltou a ter pressão arterial. Aí, o que aconteceu? O Mauro Lúcio entubou ele novamente, colocou ele no box, e me lembro mais, acho que foi o box 4, lá na sala da casa, voltei tudo. Aí, o Mauro falou assim, Luiz, nós vamos fazer o Mauro, eu falei, Mauro, infelizmente, não temos que fazer nada, temos que aguardar, porque paciente com morte, com sinais clínicos de morte cerebral, a gente vai aguardar e ver o que vai acontecer. Eu falei, Mauro, eu tenho um compromisso, um compromisso pessoal, e, se nesse intervalo acontecer qualquer coisa, houver algum problema com ele, você imediatamente transfere para a Uberlândia. E saí dos baús, a gente já era mais ou menos em torno de 6h30 da tarde, ou até mais, não me lembro, você já estava bem escuro, vi no meu consultório, peguei minhas cofas e fui embora, igual eu tinha um compromisso, igual eu havia tido. Nessa saída minha, o doutor Arimatea já havia assumido o plantão, isso já passava das 19h. Ele me ligou, e perguntou, o que eu faço? Eu falei, o Mauro, eu já falei com o Mauro, que se houvesse alguma coisa, eu falei, como é que você vai falar? Eu falei, eu falei, eu não tenho como voltar, onde que eu estou. Você faz imediatamente a diferença dele com o Perlândia. Agora, eu fiquei sabendo desses fatos todos, foi depois. Agora, eu acho injusto o que eles estão fazendo comigo. Porque em momento algum, eu não afastei, não abandonei, e em momento algum, também, não deixei de solicitar os colegas, se houvesse alguma coisa, e transferi-se para o Perlândia. Bom, doutor Aluísio, a pergunta que a gente tem é o seguinte, no momento que ele teve essa parada, cardio-respiratória, que foi dita antes, foi feito algum procedimento para reanimar o paciente, ou ele havia parado somente com atividade cerebral e respiratória, e o coração continuava batendo? Não, o coração não continuava, porque a pressão estava zero, o pulso estava zero, então o coração não batia. Não foi feito, então, um procedimento de reanimação? Não, não foi muito. Foi, como eu havia dito para vocês, quando ele estava na maca, no corredor, que o menino enfermário foi comigo, que nessa altura nós tínhamos acabado de desentubá-lo. Quer dizer, muitas vezes, quando você faz um reticado em um tubo, você faz uma estimulação, nós falamos uma estimulação vagal, essa estimulação pode ter feito que ele regurgitasse e voltasse a ter pulso e feitado, porque quem controla a parte de cardio-respiratória vai chamar de estimulação vagal, que eu me lembro próprio para isso. Então, isso aconteceu. Aí, o que eu falei para vocês, nós retornamos para ele, pode ter ido. Depois disso, ele foi transferido para Uberlândia, onde se encontra bem. Esse é um caso raro, da sua opinião, doutora Luiz, de acontecer. Senhora Lélia, eu, nesse tempo todo de medicina que eu estou aqui em patrocínio, foi a primeira vez que eu vi, e recentemente, eu posso citar para vocês, que aconteceu um caso semelhante com uma brasileira, na Itália, em Turim, vítima de acidente de carro, foi dada também como morta, nós chegamos no processo, ela foi dada como morta, foi agora em setembro, no início de setembro, ela foi dada como morta, depois eles viram que realmente ela não tinha falecido. Isso é raro acontecer. Bom, doutora Luiz, como médico, como profissional, que providências, naturalmente, o senhor teve a imagem arranhada por essas afirmações que foram a nível nacional. O senhor pretende também procurar a imprensa a nível nacional para poder esclarecer a sua posição com relação ao fato? Ah, eu estou aqui presente, eu não fui, inclusive, eu não fui, sumi, não estou foragindo, estou aqui presente para esclarecer o que for necessário, entendeu? Só, igual eu falei para vocês, eu tinha um compromisso familiar, compromisso particular em Belo Horizonte, como eu não me sentia bem na terça-feira, eu achei melhor, já que eu estava com esse compromisso em Belo Horizonte, eu achei melhor viajar. Mas, em momento algum, eu falei com a minha secretária, quem me procurasse, marcasse a partir de hoje que eu estaria aqui, é tanto que, igual eu falei para vocês, eu pedi do Dr. Mara Luz que transferisse as consultas na terça-feira, porque lá na Policlínica é ter segunda, terça e sexta. Como eu já havia atendido na segunda, na terça-feira eu tinha um atendimento. Na sexta-feira nós tínhamos feriado prolongado, eu, desculpa, eu peguei e pedi o Dr. Mara que transferisse para frente as consultas. O Dr. Mara, prontamente, me ajudou e fez isso para mim. Doutor Luiz, deixo-lhe à vontade para as suas considerações finais. Eu, o senhor Mara, nunca tenho que falar a isso, agora eu acho injusto demais o que vocês estão fazendo comigo. Muito, mas muito injusto mesmo. Estou de justiça. Agora, eu, no momento também, entendo perfeitamente que a família está passando, a dor que a família está passando, e ao mesmo tempo também me sinto confortável saber que o paciente está vivo e vai voltar ao controle da família. Eu também fico muito feliz com isso também, claro. Com a vida humana a gente não deve brincar mesmo.